Olá, caros eleitores, o TRE da Bahia, através da sua ouvidoria, gostaria de apresentar essa mensagem para vocês, dia 7 de outubro, próximo domingo, é a maior festa da democracia brasileira, são as eleições de 2018, e o TRE, através de sua ouvidoria, quer deixar aqui uma mensagem de muita paz, muita lucidez, muita passimônia neste momento, a gente sabe que a política, assim como outros temas, o brasileiro, ele se aflora, aflora os seus ânimos, acirram as suas disputas pessoais, e isso muitas vezes desencadeia conflitos nas ruas, em residências e em ambientes familiares. Então eu peço muito cuidado, muita paz, muito equilíbrio, o voto é um direito constitucional, não pode ser atrelado a qualquer coação ou opressão, você tem o direito e a liberdade de votar em quem você quiser, por óbvio, talvez não seja este o candidato, o seu colega, o seu familiar, do seu amigo, mas tem que ser respeitado. Então, não se discute, não debatam, não discutam ideologias, é importante que cada um saiba que deve respeitar a posição e a opinião de cada um. Eu acho que esse momento é um momento de harmonia, de congratulações, de união, até porque saibamos todos nós que o interesse comum é, na verdade, de escolher e designar um representante que vai guiar, vai gerir o nosso país e sempre acreditando no bem-estar coletivo. Então, paz, harmonia e muito cuidado. Certamente um ou outro perderá, infelizmente, esse equilíbrio, essa citadez pela emoção por defender o seu candidato, mas reflita, não deixe também que isso lhe contagie. Então, o TRE da Bahia, através da sua ouvidoria, deseja muita paz, serenidade e que no dia 7 de outubro, esse país possa ter escolhido seus melhores gestores.